O Museu do Piauí está recebendo uma exposição muito bacana, que é de cenários do Nordeste, que conta com telas que foram produzidas por alunos do primeiro e segundo ano do Ensino Médio da Escola Marista Champanhã, aqui em Terezinha. Então, muito bacana essa exposição, inclusive o pessoal pode cumprir lá no Museu do Piauí. Exatamente. Está linda a exposição e até eu fiquei surpresa que são quadros que parecem realmente de artistas renomados. É daqui de Terezinha. Vamos acompanhar, então. As telas impressionam e trazem similaridade com obras de grandes pintores, o que não deixa de ser verdade. Embora muitos ainda não soubessem do talento, foi através dessa exposição que se descobriram artistas. Quando o professor Carlinhos apresentou o projeto, eu fui na curiosidade, porque eu conheço um pouquinho de algumas técnicas, algumas coisinhas ali, eu fui me aventurar nesse projeto. E eu gostei muito, a experiência foi ótima, tanto do processo criativo, de elaborar essa ideia, quanto de pintar, que foi técnicas simples, como de passar o pincel, vários toques na tela, do quanto apresentar a mesma beleza do nosso anúncio federal. Ao todo, 27 quadros estão expostos no Museu do Piauí, na Mostra Cenários do Nordeste. Todos foram feitos por alunos do ensino médio de uma escola em Terezinha. O desafio era utilizar técnicas que trouxessem a essência e raízes do povo nordestino. Eu comecei com a ideia inicial, porque eu me inspirei na fé de pessoas mais do interior, porque eu venho do interior e vejo muito sobre os senhorzinhos indo para a igreja e tudo. Aí isso foi uma das inspirações principais para mim. Aí eu repassei isso para o meu grupo, meu grupo gostou da ideia e a gente começou a desenvolver. As técnicas que a gente usou foram fundamentos básicos da arte mesmo, para a gente desenvolver uma boa tela. E o meu grupo, uns pintaram e outros desenvolveram o rascunho para passar para a tela. A exposição traz uma reflexão sobre os diversos cenários da cultura nordestina, apresentando desde o sertão árido até festas típicas da região. O resultado surpreendeu até o idealizador da mostra. O professor de arte conta que os alunos apresentaram diferentes técnicas de pintura. Se a gente observa essas telas, a gente acha que foram usadas técnicas muito, digamos assim, difíceis como grandes nomes utilizaram. Mas não, eles partiram ali de coisas básicas, telas simples, mas souberam ali trazer uma riqueza nisso. Algumas a gente percebe que tem uma delicadeza muito grande de pinceladas. Outras têm uma pincelada mais forte justamente para transmitir aquilo que o cenário quer repassar. Como, por exemplo, o cangaço, como tem aqui algumas telas trazendo esse cenário. Talvez o nordeste abrasador. Então, cada uma tem ali uma simplicidade, uma intensidade naquilo que é colocado ali na mão do artista, na mão do aluno. As telas podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30, no Museu do Piauí, centro de Teresina. A entrada é franca. O objetivo aqui é valorizar a arte piauiense. Ela foi aberta agora dia 12 de outubro e ela vai ficar até o dia 28, dia 12 de novembro, vai ficar até dia 28 de novembro, com a previsão de ficar uma ou duas semanas também de dezembro aberta aí para o público vir, conhecer e se alegrar aqui com essas maravilhas que eles vão encontrar. Eu acho que a arte deve ser bastante valorizada, porque muitas vezes a gente valoriza outros tipos de inteligências e falta valorizar a arte, que é uma desse tipo de inteligência, que são 10 e o povo não valoriza muita arte. E eu acho que também ia trazer uma relevância muito boa para a gente que é estudante, é mostrar os nossos outros interesses, além do nosso estudo. E eu achei esse projeto do professor Carlinhos muito gratificante, porque a gente aprendeu muito e também a gente mostrou a nossa arte, o nosso conhecimento que a gente adquiriu com o tempo.